Nós já estamos de volta ao vivo pra toda a região. No bloco anterior, eu mostrei pra você que não tem chuva, né, pessoal? Então, com o tempo seco, fica mais seguro pegar estrada, viu? Tem muita gente que vai viajar por conta do feriado. É o seu caso? Então tem que ficar atento, viu? Tanto que a Polícia Rodoviária tá aumentando o efetivo durante a Operação Páscoa. Repórter Jéssica Tábuas tá ao vivo na rodovia Marechal Rondon e tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Movimento, como é que tá? Já aumentou? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Nós já estamos aqui na rodovia já há algum tempo e o movimento por aqui, como a gente pode observar, é grande, viu? Casa Grande já aumentou bastante. Muita gente pegou a estrada e tá seguindo o sentido interior. Então, logo de manhã, pegou a estrada e agora tá seguindo viagem pra curtir aí o feriadão de Páscoa, né? Mas durante a Operação Páscoa da Polícia Rodoviária aqui na região de Aracatuba que começou hoje, à meia-noite, segue até domingo, à meia-noite. A expectativa é de que o fluxo aumente aí de veículos na rodovia Marechal Rondon 30%. A concessionária que administra esse trecho tá esperando aí mais de 270 mil veículos durante esse feriado. Muita gente, né? Bom, e aqui ao meu lado está o tenente da Polícia Rodoviária, tenente Gercimar Dias do Santos. Tenente, começa explicando pra gente que tipo de fiscalização é feita durante essa operação. Muito bem, a gente dá prioridade, né, durante todo esse feriado prolongado, esse reforço no policiamento, em toda a malha viária paulista, inclusive no interior, aquelas infrações que mais contribuem pra acidentes. Que são a ultrapassagem do local proibido, a questão do não uso do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, o excesso de velocidade, a embriagueza volante. Então, são fatores que contribuem muito pra acidentes. Então, o policiamento rodoviário aí, a Polícia Militar de São Paulo, por meio do policiamento rodoviário, planejou com reforço, inclusive do efetivo administrativo, pra que haja intensificação nesse tipo de infração e possamos contribuir pra minimizar acidentes nas rodovias aqui da região. Bom, e essas são as ocorrências que vocês mais encontram nesse tipo de operação. A gente viu que a polícia aqui já tá trabalhando, né? Perfeito, já estamos com o efetivo reforçado, né, inclusive com o efetivo administrativo, pra que haja uma maior sensação de segurança nas rodovias e pra que os condutores consigam chegar, né, consigam contribuir pra que o condutor consiga chegar com ileso no seu destino. Esse é o nosso objetivo aí, né, com essa operação. Tenente, muitas pessoas vão trabalhar hoje até tarde, depois pegar a estrada só à noite. Qual as orientações de vocês da Polícia Rodoviária pra quem vai dirigir à noite? Ah, perfeito. É importante que a pessoa esteja descansada. Antes de verificar, depois de verificar a documentação do veículo, do condutor, há necessidade de verificar realmente se está descansada pra dirigir, né, pra não ter sono, pra não dormir, pra não cochilar. Durante o percurso é necessário que não haja excesso na velocidade, não haja abuso durante a construção do veículo, né, ultrapassando o local proibido, não conduza se estiver embriagado, se ingeriu bebida alcoólica, né. São fatores importantes que vão contribuir pra que essa família chegue no seu destino ileso, né, ilesa. Esses são fatores fundamentais. Tá certo, Tenente. Obrigada pelas informações, dicas aí fundamentais. Olha, Casa Grande, em Presidente Prudente, a operação começa daqui a pouquinho, ao meio-dia, e vai até às oito horas da noite de domingo. E a concessionária que administra toda a região de Presidente Prudente aguarda um crescimento de 45% no volume de veículos durante esse período, principalmente na rodovia Raposo Tavares, que é da região. Já na região de Rio Preto, a operação começou hoje, à meia-noite, segue até domingo, à meia-noite de domingo também, igual Aracatuba. E tanto na rodovia Washington Luiz, como na BR-153, a expectativa é de um aumento no número de veículos de 30% a 40%. Eu volto com você. Tá certo, Tavares. Vou pedir pro seu cinegrafista Fernando Pessoa mostrar pra gente o movimento aí na rodovia, chegar um pouquinho pro lado aí na imagem pra gente mostrar. Olha só, no canto esquerdo do seu vídeo, de onde tá vindo esse carro que foi parado agora, é quem vem do sentido capital interior, ou seja, seguindo em direção ao Mato Grosso do Sul. E lá no fundo, no canto direito da tela, quem tá indo no sentido capital, quem vai pra Bauru, Jundiaí, e vai seguir aí pra outras regiões do estado, e também ter acesso à rodovia Castelo Branco. Agora ficou invertido, no canto de destaque pra você, quem tá indo pro Mato Grosso do Sul. O movimento tá aumentando aos pouquinhos, né? Tem muita gente trabalhando agora, e daqui a pouco vai pegar estrada, então todo cuidado é pouco. Obrigado pela participação de vocês, um bom trabalho aí pra gente que tá de plantão nesse feriadão, né?